Pode ser feito por esse espírito de turba. Esse espírito de turba não leva a nada, leva a autoritarismo. Chegar ao poder, primeiro não chega. E se chegar, vai baixar o pau em todo mundo e dar isso que deu aí. Que está caindo o mundo, demolindo o mundo. Nós temos que criar uma cultura democrática no movimento sindical, um partido na esquerda, uma cultura tolerante, uma cultura da diversidade, uma cultura do convencimento. Eu acho que essas relações sectarizadas, eu acho que nós temos que fazer uma batalha para oxigenar a cabeça das pessoas por o que eu chamo de uma cultura democrática radical. Luto para isso, eu acho que esse é o caminho. Agradeço a participação de vocês. Numa sexta-feira-noite a gente tem um debate até aqui. Damos a discussão com outros debates. Muito obrigado. As pessoas que quiserem comprar o livro, mais um comercialzinho, nós estamos aqui, a disposição dos companheiros e das companheiras. Muito obrigado. 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 Amém.